Máquinas a todo vapor. Cientistas trabalhando 24 horas por dia e 7 dias por semana. Todos os esforços estão sendo feitos para que os brasileiros sejam vacinados. O plano de imunização do estado de São Paulo já foi definido e Jacareí está preparada para iniciar a campanha de vacinação contra a covid-19. Já estamos preparando toda a rede para termos postos de vacinação em toda a cidade. Há um público-alvo inicial, são os profissionais da saúde que estão trabalhando em estabelecimento de saúde. Na sequência começaremos pela idade. A primeira fase de imunização está prevista para começar dia 25 de janeiro. Trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas e pessoas idosas com idade entre 60 e 75 anos ou mais serão os primeiros a tomar a vacina. Segundo o calendário do programa estadual, a aplicação para a segunda dose está definida para iniciar em 15 de fevereiro e segue até dia 22 de março, conforme o calendário. Ao final de abril, nós pretendemos já ter vacinado 45% da população, exatamente aqueles mais suscetíveis a danos, a riscos à sua saúde. Na sequência, doenças crônicas, profissionais que estão trabalhando em estabelecimentos que estão funcionando e por fim toda a população. A prefeitura está contratando os 54 profissionais da saúde, entre enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Os convocados para as vagas devem comparecer no centro do servidor municipal no dia 21, conforme data publicada no diário oficial. Com essa estratégia de postos volantes, nós precisamos incrementar a nossa equipe que realizará essa vacinação. Então, essa contratação será exclusiva para a vacinação de covid. De acordo com a Secretaria de Saúde, a prefeitura possui insumos suficientes para vacinar em duas doses toda a população. São aproximadamente 45 mil pessoas na cidade que se enquadram nos requisitos da primeira etapa. Todas as 18 unidades de saúde, mais 7 postos volantes, serão utilizados na campanha de vacinação. Hoje, aqui em Jacareí, em termos de seringas e agulhas, nós temos, para a campanha de vacinação de covid, 260 mil seringas e 260 mil agulhas. A nossa população estimada em 240 mil pessoas, então hoje nós já temos insumo para vacinar toda a nossa população. Segundo o Instituto Butantan, a vacina Coronavac da farmacêutica chinesa Sinovac possui eficácia de 50,38% em todos os casos da doença, 78% para casos leves e 100% para casos moderados e graves. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas vacinadas, apenas 22 desenvolveram sintomas leves e precisaram de algum atendimento médico. No entanto, nenhum dos pacientes testados desenvolveram sintomas que levassem à internação. Existe mesmo essa lógica de uma vacina impedir casos graves. Vou dar exemplo de uma vacina conhecida, a vacina BCG, da tuberculose, uma que faz no bracinho do bebê, logo que ele nasce, que dá uma feridinha, uma coisinha assim com pus. Essa vacina, ela protege contra as formas graves da tuberculose, não contra todas as formas. Então, o que a Coronavac está mostrando para a gente? E a doutora alerta para a importância da vacinação e de como ela é segura. Não é milagre, é ciência. Então, gente, abraça a causa, vacine, né? Você ter a doença é tão ruim. Para que eu vou ter uma doença prevenível? Você que vai ter a oportunidade de receber esta vacina, vá, entre na fila lá na sua vez, bracinho e se proteja. Quanto mais gente protegida, mais a sociedade será protegida.